Um homem identificado até o momento apenas como José foi vítima de um homicídio no distrito industrial de Rondonópolis, dentro de uma oficina mecânica. Segundo as informações apuradas no local, José, que mora nos fundos do barracão, estava em seu quarto quando um credor chegou para lhe cobrar uma dívida. Ao que tudo indica, eles acabaram não se entendendo. O suspeito, então, desferiu alguns golpes com um objeto cortante na face e no pescoço da vítima. No local do ocorrido, foi localizada uma foice que pode ter sido a arma utilizada no crime. Uma guarnição avançada do SAMU esteve no incidente para socorrer a vítima que tinha um sangramento ativo na região da cabeça. Ele foi atendido de imediato devido à gravidade dos ferimentos. Uma viatura da polícia militar também se fez presente no local para colher as informações e características do suspeito, que após o ato criminoso, fugiu do local. José, que faz uso de tornozeleira eletrônica, foi encaminhado até o Hospital Regional da da cidade, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos sofridos, em especial ao trauma na traqueia e morreu ainda na unidade hospitalar.